Olá, amiguinha, amiguinha da internet! Tudo bem com você? Hoje a gente vai brincar de calcular algumas áreas de geometria plana. E pra essa aula de hoje eu preciso que você decore pra mim as fórmulas de como calcular quatro áreas aí que são importantes de geometria plana. A área de um círculo, a área de um triângulo equilátero, a área de um quadrado e a área de um hexágono regular. Então vamos começar aqui por essa primeira. É a área de um círculo. Não que você vai se calcular a área de um círculo. Decora pra mim? Pra calcular a área de um círculo, você vai decorar pra mim a seguinte fórmula. πr². Quem quer r? É o raio do círculo. É a distância do centro do círculo até a casca dele. E π? π é aquela letra grega, aquele número 3,14. Você deixa π. Quem que eu preciso que você decore também pra mim? A área de um triângulo equilátero. O triângulo tem três lados e equilátero porque os três lados são iguais. Qual que é a área de um triângulo equilátero? Um triângulo que tem os três lados iguais. Decora pra mim? Vai ser l², onde l é o lado desse triângulo equilátero. l², raiz de 3 sobre 4. L², raiz de 3 sobre 4. Onde l é o lado do triângulo equilátero. O triângulo de todos os lados iguais. Como que você faz pra calcular a área de um quadrado? A área de um quadrado, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, ó. L². Quem que é l? De novo. É o lado aí, no caso, do quadrado. L², inclusive, quando você eleva o número 2, a gente fala que você tá elevando ele ao quadrado porque você tá calculando justamente a área de um quadrado. L² é a área do quadrado. E a área do hexágono regular, olha só que fofó, olha só que legal. Melhor ficar pro final, né? Qual que é a área do hexágono regular? Eu desenhei aqui, ó. Um hexágono. Um hexágono tem seis lados. É hexágono regular porque ele tem os seis lados iguais, os seis ângulos iguais. O que você vai fazer aqui pra calcular a área do hexágono regular? Você vai dividir o hexágono regular em seis triângulos equiláteros. Repara que quando você faz aqui, no caso, não você, mas no caso eu, as três diagonais do hexágono regular, eu divido esse hexágono regular em seis triângulos equiláteros. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis triângulos equiláteros. Então a área do hexágono regular, na verdade, não é uma fórmula nova pra você decorar. O que você vai fazer pra calcular a área do hexágono regular? Você vai fazer simplesmente seis vezes a área de quem? Do triângulo equilátero. Porque você consegue dividir um hexágono regular em seis triângulos equiláteros. Aí você pega essa fórmula da área do triângulo equilátero e você faz seis vezes, porque cabem dentro seis hexágonos, no hexágono cabem seis triângulos equiláteros e é isso aí. Vamos começar com esse primeiro exercício, onde eu desenhei aqui um quadrado e um círculo dentro do quadrado. Vamos começar combinando que o círculo está dentro do quadrado. Então a gente fala que o círculo está inscrito no quadrado. O inscrito é dentro. E o quadrado, ele tá por fora. Ele não sabe nada, ele tá por fora das fofotas. O quadrado, ele tá por fora. A gente vai falar que o quadrado está circunscrito ao círculo. Então circunscrito é fora, inscrito é dentro. Nesse caso aqui, daqui a pouco, o círculo tá por fora, então o círculo está circunscrito. E o hexágono tá dentro, o hexágono vai tá inscrito. O inscrito é dentro, o circunscrito é fora. É mais ou menos essa ideia. E aí o que eu quero? Eu quero essa área aqui, ó. Quero essa área aqui, essa área minuta aí. Complicado, né? O que a gente vai fazer nesse primeiro caso aqui? A gente vai fazer que tem um quadrado grandão por fora e um círculo pequeno por dentro. Vamos começar, né? Uma informação aí que é interessante ser dado e denunciado. É, sei lá, o lado desse quadrado é dois. Ó, o lado desse quadrado é dois. Primeira pergunta que eu te faço é, se o lado do quadrado é dois, qual que é o raio do círculo? Lembrando que o círculo aqui, o círculo tá dentro, é um círculo inscrito. Inscrito porque ele tá dentro. A gente vai fazer o raio desse cara, como que ele vai fazer aqui, ó. Você sabe quem que é o raio desse amiguinho. Se o lado aqui do quadrado eu te disse que é dois, quanto que é o raio, ó. Aqui aí imagina que é o centro do círculo. Quanto que é o raio desse círculo? O raio é um. Porque se tudo isso aqui é dois, o raio é metade. O raio é um. E aí a área do quadrado grande por fora, a área desse quadrado que tá circunscrito, a gente vai fazer, como que é? Dois ao quadrado. A área de um quadrado é o lado dele ao quadrado. Se o lado do quadrado é dois, dois ao quadrado, dois vezes dois, que dá quanto? Que dá quatro. Vamos colocar aqui, ó. Dá quatro. A área do círculo, a gente decorou que é πr quadrado. Se o raio desse círculo é um, um ao quadrado também é um. πr quadrado trocando o raio por um vai dar só π. É isso, né? πr quadrado com raio um vai dar um ao quadrado que é um. E um vezes π é π. Aí a gente vai fazer a área do quadrado grande por fora menos a área do círculo pequeno por dentro. Quadradão grandão por fora menos círculo pequeno por dentro. Cara grande por fora menos cara pequeno por dentro vai dar a área do recheio entre os dois. No caso aqui a gente tem um, dois, três, quatro cantos. Quatro pontinhas ali desse quadrado que a gente vai dividir. Um, dois, três, quatro. Então se a gente faz a área do quadrado grande por fora menos a área do círculo pequeno por dentro, a gente acha a área desses quatro cantos. E aí se eu fizer apenas a área de um dos quatro cantos, eu pego esse cara aqui, eu divido por quatro. Porque afinal de contas os quatro cantinhos, onde eu pintei aqui apenas um dos quatro cantinhos, eles são congruentes, eles são idênticos entre si. Eu posso até argumentar que eles são idênticos, congruentes entre si, por simetria. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui é como é que é? O círculo tá por fora, o círculo tá grandão por fora. Então o círculo tá por fora, ele tá circunscrito. E o hexágono por dentro, ele está inscrito. Vamos começar fazendo, se eu chegar pra você e falar que sei lá, o lado. Vamos fazer o lado desse hexágono. Se eu chegar pra você e falar que o lado desse hexágono aqui é dois. Quanto que é o raio do círculo? Lembrando da estratégia de você fazer as diagonais de um hexágono regular pra dividir ele em seis triângulos equiláteros. Faz essa, faz essa, faz essa. Você dividiu aí o seu hexágono regular em seis triângulos equiláteros. Se eu te falar que o lado do hexágono é dois, o lado do hexágono regular é dois. Qual que é o raio do círculo? Você sabe quanto que é? Também é dois. Por que que também é dois? Porque se eu pegar aqui, o que é o raio de um círculo? É a distância do centro até a casca. Esse aqui é o lado do triângulo equilátero. Olha, esse cara igual a esse cara igual a esse cara. Isso aqui é um triângulo equilátero. Olha aqui, seis triângulos equiláteros. Todos esses triângulos aqui são equiláteros. E o lado do triângulo equilátero é o próprio lado do hexágono regular. Então, no caso, a gente vai ter que todos esses amiguinhos que eu marquei aqui valem dois. Então, o raio do círculo, que é a distância do centro do círculo até a casca do círculo, ele também vale dois. Então, a área do círculo grande por fora, se o círculo tem raio dois, dois ao quadrado é quatro. Então, a área do círculo grande por fora é quatro pi. É isso, né? Se o raio é dois, dois ao quadrado é quatro, quatro pi. Então, quatro pi vai ser a área desse círculo grande por fora circunscrito. Agora, eu vou remover a área do hexágono regular pequeno inscrito por dentro. O hexágono regular, eu falei que tem lado dois. Como é que a gente faz mesmo? Se o hexágono regular tem lado dois, a gente vai quebrar ele em seis triângulos equiláteros, também de lado dois, no caso. O mais ao quadrado é quatro. Quatro dividido por quatro cancela e vai sobrar só raiz de três. Só que lembre que não é apenas um triângulo equilátero. São seis triângulos equiláteros quando você faz essa divisão aqui. Então, vai ficar seis raiz de três. Então, o círculo grande por fora circunscrito é quatro pi, menos seis raiz de três, que é o hexágono pequeno inscrito por dentro. E aí, se eu quiser, não apenas, sei lá, se eu quiser só isso aqui, amiguinha, essa gominha aqui de laranja, de tangerina, que eu pintei, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis amiguinhas delas. Por simetria, todas são iguais. Então, uma só. É só eu pegar essa amiguinha aqui, ó. Ali por seis. Até afinal de contas, inclusive, foi um argumento de simetria. Você tem seis amiguinhas idênticas. Simetria porque é círculo, hexágono regular. Então, tudo isso aí chega com o argumento de simetria. Você até poderia vir nesse cara aqui e simplificar todos esses amiguinhos por um fator de dois. Quatro vira dois. Seis vira três. E esse seis aqui embaixo também vira três. Simplificar por um fator de dois, no caso. Mas a questão não é essa de simplificação aritmética. A questão é mais a geometria em si. Eu peço aí pra você pensar como seriam as mesmas perguntas ao contrário. Então, vamos supor que fosse essa situação aqui. Eu tivesse não o quadrado grande por fora circunscrito e o círculo pequeno por dentro inscrito. Mas a situação ao contrário. O círculo por fora. O círculo circunscrito grande por fora. E o quadrado pequeno por dentro. Vai ter que brincar com a diagonal do quadrado, que no caso vai ser o diâmetro do círculo. E se fosse essa situação aqui ao contrário? O hexágono por fora, o hexágono circunscrito e o círculo pequeno por dentro inscrito. Quem que seria o lado? Quem que seria o raio? Faz pra mim essas mesmas aí. Deixe nos seus comentários pra qual que vai ser. A mesma ideia. Grandão por fora, menos pequeno por dentro. Dividido por quantos amiguinhos tem. Você pode até fazer o bagulhetes ali do último vídeo da Selica da Morte. Que é brincar não com hexágono regular nem com quadrado, mas com triângulo equilátero. Só meter um triângulo equilátero dentro de um círculo, fora de um círculo. Você também pode brincar disso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri